Vem Todo mundo viu, é mais que trabalha, é amor ao rio Doeu esperar, viver o rio, abandonado a chorar Levanta a cabeça, não perca a fé, nossa alegria vai voltar Você sabe que é amor Eu rio, cidade do coração Eu rio Chega de arriscar, se a gente pode resolver Vinte e cinco agora é como sempre Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Tá cuidando da gente, não para não Tá dando certo, não para não Não para não, não para não Bora com o Bruno, não para não Bora com o Bruno, não para não É vinte e cinco, não para não Eu quero amor, eu quero mais O certo é Sarto, eu quero mais Eu quero junto com você Eu quero ver Fortaleza crescer Eu quero dois, quero mais Eu quero Sarto, quero mais Eu quero doze, 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 o certo é Sarto Tô com o Camilo, Roberto, Cláudio É Fortaleza, é confiança Tá todo mundo junto com o Sarto Eu quero doze, quero respeito O certo é Sarto, nosso prefeito Eu quero doze, quero respeito O certo é Sarto, nosso prefeito Vou de Calil, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Para dar a solução, já chegou e decidiu Cuidar da população, foi ele quem conseguiu Por isso é cinquenta e cinco, todo mundo já ouviu Eu continuo com Calil, é cinco, cinco dessa vez É cinco, cinco, vou de Calil, vou de Calil Vou de Calil, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vou de Calil mais uma vez Eu quero ver alguém fazer como ele fez Eu voto no Davi, ele é diferente De todos que tiveram comandando por aqui O que fez em quatro meses, ninguém fez em quatro anos Davi é meu prefeito, avante pra sorrir Eu voto no Davi, ele é diferente De todos que tiveram comandando por aqui O que fez em quatro meses, ninguém fez em quatro anos Davi é meu prefeito, avante pra sorrir É setenta na cabeça, com amor no coração É ficha limpa, Davi é amigão Davi é meu prefeito nessa eleição É setenta, é setenta, não tem nem comparação É setenta, é setenta, é Davi nessa eleição Eu me sinto bem em ver a nossa vida melhorar É vinte e cinco pro que é bom continuar Greca é Curitiba, Curitiba é Greca Eu me sinto bem em ver a nossa vida melhorar É vinte e cinco pro que é bom continuar E como é que fica, fica com Greca Cumprindo cada compromisso com paz e respeito Trabalho e amor Pegando cedo no serviço sério, competente e trabalhador Pois sabe que muito foi feito Mas tanto ainda de fazer Por isso a gente segue em frente de olho Na esperança pra gente viver João Campos vem, realizar Mudar a vida de tantos Pra renovar e avançar Recife tem, João Campos João Campos vem, realizar Mudar a vida de tantos Pra renovar e avançar Recife tem, João Campos João Campos vem, realizar Mudar a vida de tantos Teu médica só combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Teu médica só combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad pra cuidar de São Luís Teu médica só combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Teu médica só combinou O que eu quero com tudo que ele diz O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad pra cuidar de São Luís Chegou O povo vota no 40 Todo mundo vota no 40 Experiência e coragem Aperte o 4 e o 0 Confirmo o ver de vocês Chegou O povo vota no 40 Todo mundo vota no 40 Ele é a mudança de verdade Ele é a mudança de verdade Eita! O Aperte o 4 e o 0 Marquinhos trade de novo É o prefeito do povo Cinquenta e cinco de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos trade de novo É o prefeito do povo Cinquenta e cinco de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos trade de novo É o prefeito do povo Cinquenta e cinco de novo Para avançar e fazer muito mais A gente quer tocar a vida Natal não pode parar A gente quer seguir em frente A hora é de trabalhar Se o ano tá difícil A coisa vai melhorar Se ainda tem muito a fazer Deixa a Álvaro trabalhar Vamos juntos fazer o futuro E melhorar o presente Álvaro é o voto certo Sabe cuidar da gente Natal, Natal Deixa a Álvaro lá, deixa ele trabalhar Natal, Natal Quarenta e cinco é pra não parar Esse fase sabe trabalhar Vamos juntos Trabalho que é bom Não pode parar Vamos juntos Mudou melhor Ou tem que continuar Vamos juntos Toma o certo pra avançar Com o Edivaldo A gente pode contar Vamos juntos Trabalho que é bom Não pode parar Vamos juntos Mudou melhor Ou tem que continuar Tamo juntos No rumo certo Pra avançar Com o Edivaldo A gente pode contar Sacode a poeira Eu tiro o chapéu Todo canto eu vejo O trabalho de Emmanuel Sacode a poeira Lá no Guaraná Quem mostra o trabalho Merece continuar Aonde não chegou A obra vai chegar Aonde não chegou A obra vai chegar Porque tá que tá legal Hoje quarenta e cinco Porque tá que tá legal Floribaba bate no peito Eu quero o Jean Prefeito Como ele é dito e feito Como ele é dito e feito É sim é Jean Prefeito Floribaba bate no peito Eu quero o Jean Prefeito O meu coração Está com o Jean Prefeito Floribaba com mais cultura Mais estrutura e educação Floribaba com mais saúde Mais esperança no coração Floribaba com mais orgulho E um olhar cada vez maior É Jean 25 É Floribaba muito melhor Meu voto é onze Vou dar mão com o prefeito Um futuro prefeito Onze para mudar Ele merece Ele fala a verdade Chegou a hora Onze para mudar Vale a pena ser feliz Pode acreditar Então deixa acontecer Deixe o coração mandar Meu voto é onze Vou dar mão com o prefeito Um futuro prefeito Onze para mudar Ele merece Ele fala a verdade Chegou a hora Onze para mudar Ela não deixa ninguém pra trás Ela não solta a mão de ninguém Pode acreditar Ela protege a cidade Pode acreditar E dá abrigo a quem não tem Pode acreditar Prefeito aceita Que boa surpresa Protege a cidade Faz ela crescer Palma só melhor Está em boas mãos É Cintia 45 Com força e coração Ela não deixa ninguém pra trás Ela não solta a mão de ninguém Pode acreditar Ela protege a cidade Olha o que ela fez E dá abrigo a quem não tem Olha o que ela faz Olha o que ela fez Em tão pouco tempo Olha o que ela fez Pra quem mais precisa Olha o que ela fez Pra superar a crise Olha o que ela fez De ponta a ponta Obras tão esperadas Que ninguém não dava conta Ela não deixa ninguém pra trás Pode acreditar Ela não solta a mão de ninguém Pode acreditar Ela protege a cidade Olha o que ela fez E dá abrigo a quem não tem Pode acreditar Palma só melhor É com a prefeita Cintia Olha o que ela fez Em tão pouco tempo 45 é força e coração Vou voltar 45 Com palmas tá em boas mãos